Não Por isso eu peço que não vais Não sei mais o que sou se tu não estás Porque a minha vida só faz sentido Se estives aqui Por isso eu peço por favor Não me deixes sentir sem teu amor Porque a minha vida só faz sentido Se estives aqui Não fica nada Tudo se acaba Se eu te perder Sim Diz-me o que faço Se é só nos teus braços Que eu sei viver Por isso eu peço que não vais Não sei mais o que sou se tu não estás Porque a minha vida só faz sentido Se estives aqui Por isso eu peço por favor Não me deixes sentir sem teu amor Porque a minha vida só faz sentido Se estives aqui E se for mesmo a despedida Tu vais deixar-me sem saída E se for mesmo a despedida Eu peço por favor Eu peço por favor Eu peço por favor Eu peço por favor Por isso eu peço por favor Não sei mais o que sou se tu não estás Porque a minha vida só faz sentido Se estives aqui Por isso eu peço por favor Não me deixes sentir sem teu amor Não me deixes sentir sem teu amor Porque a minha vida só faz sentido Se estives aqui Por isso eu peço por favor Por isso eu peço por favor Não me deixes sentir sem teu amor Porque a minha vida só faz sentido Se estives aqui Se estives aqui Não me deixes sentir sem canal Se eu peço por favor Não me deixe sair Se estives aqui